E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O leilão dos aeroportos, o primeiro do governo Bolsonaro, pode ser considerado sim um sucesso. Alguns analistas até estão questionando o ágio, o valor final, mas no geral o resultado foi muito bom. Houve interesse maior do que o esperado com participação de vários grupos estrangeiros. Um dos destaques foi justamente a espanhola AENA, que administra o aeroporto de Madrid, um exemplo de eficiência. Novas regras que dão maior segurança para os dois lados, tanto dos investidores como do governo e mais do que isso do país, colaboraram para esse maior interesse. Mas fica evidente que há um apetite por investimentos no Brasil, o que é bem positivo e sinaliza que um programa maior de privatizações e concessões também deve ter boa receptividade. E precisamos disso. O governo não tem como promover os investimentos necessários da infraestrutura para ampliação e melhoria da qualidade dos serviços. Faltam recursos e o setor público sempre fica devendo maior eficiência. É melhor focar naquelas áreas básicas que devem ser cuidadas mesmo pelo setor público, como saúde e educação. Tanto que hoje, em evento no Rio de Janeiro, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o da Petrobras, Roberto Castelo Branco, defenderam a privatização total. Mas sabem que não é a opinião do presidente Bolsonaro, por isso devem transferir para a iniciativa privada apenas algumas áreas das chamadas joias da coroa. A Caixa Econômica vai pelo mesmo caminho. As concessões e privatizações podem garantir mais investimentos, com ampliação e melhoria da qualidade dos serviços, o que resulta em maior atividade, contratações, dinamismo para a economia. Agora, por mais que os planos do governo sejam ambiciosos, os impactos, mesmo financeiros, não vêm no curto prazo. Há um bom tempo de maturação dos projetos, mas é importante agilizar. Um dos fatores que levam a essa dificuldade que estamos vendo para a economia crescer com maior vigor é a precariedade da infraestrutura, o quanto isso pesa para as empresas em termos de custos, eficiência, tempo e competitividade. Uma boa noite.